Alex Silva. Alex Silva. Alex Silva. O governo prometeu que tinha pago. O auxílio permanente para pagar R$ 1.200,00 às mães-chefes é um direito que assista às mães que estão desde 2020 no Congresso. É um direito seu, mamãe. R$ 1.200,00. Mas você que é mãe-chefe, esse auxílio permanente tem que ser aprovado. A gente não pode esquecer. Tem que estar lutando por ele, sim. Alex, esse retroativo do mês de novembro será pago agora no mês de março? Novo valor? O governo já decidiu? Os novos beneficiários terão direito também ao auxílio retroativo? Só para você ver que tem coisa que a gente precisa estar acompanhando. Então, deixa eu logo mostrar aqui para você uma coisa que está chamando muita atenção. Presta atenção. Deixa eu mostrar logo essa matéria. em que o próprio governo tinha prometido, gente, tinha prometido pagar. E o que foi que aconteceu? Simplesmente pularam, pularam e pularam. Olha aí no teu celular, no teu notebook, para você entender do que eu estou falando. Olha só. Essa matéria aqui foi uma promessa do próprio governo. O governo tinha prometido isso aqui. Auxílio Brasil. O governo descumpre promessa e não vai pagar retroativo. Olha aqui. O governo descumpre promessa. O Ministério da Cidadania havia prometido que complemento do mês de novembro seria pago posteriormente. Olha aqui. O Ministério da Cidadania tem prometido. Se a gente relaxar, vai terminar o governo realmente de fazer com que a gente esqueça e não pague mais. Olha aqui. O Ministério da Cidadania confirmou no dia 29 que o governo federal não vai pagar o adicional Brasil referente ao mês de novembro que havia sido prometido. A confirmação foi feita em nota enviada à TV Globo. O Alex, quer dizer que esse retroativo o governo não tem interesse em pagar? O governo quer que a gente desista. Aí eu pergunto a você. Você quer receber o seu retroativo do mês de novembro? Sim ou não? Comenta aqui se você quer receber ou não. Deixa eu mostrar mais aqui. Só para você entender que a gente precisa estar acompanhando de perto, gente. Lê aí, dê uma olhadinha no site do governo que tem escrito. Esse é o site oficial. Golf.br, Ministério da Cidadania, diz o seguinte. Preste atenção aí. O valor médio do novo programa social será corrigido em 17,84% já nesse mês. Isso aqui foi referente ao mês de novembro. Em dezembro, após a aprovação da PEC dos precatórios, o governo federal pagará um complemento que garantirá a cada família, até dezembro de 2022, o recebimento de pelo menos R$ 400,00 mensais. E aí diz quem já está na folha de pagamento em novembro do Auxílio Brasil receberá um novo valor de forma retroativa. Isso aqui estava no site do governo federal, gente. O governo simplesmente ia pagar o retroativo e agora viu que ninguém está deixando para lá um montão de mensageiros do mal dizendo esquece, o governo vai pagar, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer isso, a gente tem que estar cobrando. Para por aí, Alex. Não, tem mais. Preste atenção para você entender. O próprio ministro João Romaneto, depois ele foi à imprensa, deu uma entrevista no canal da CNN e aí ele falou o seguinte. Olha só o que foi que ele disse. A CNN Brasil Business, demorem a aprova PEC e impedir o auxílio retroativo de novembro, diz o ministro Roma. Ele falou isso aqui, a TV CNN. Deixa eu mostrar aqui para você. A ministra da cidadania João Roma disse à CNN que o pagamento retroativo de novembro não será pago por questão legal, que envolve a PEC dos precatórios. Aí eu pergunto a você, você quer deixar para lá? Quer concordar com o governo? O interesse do governo é não pagar. O interesse do governo é não pagar, gente. O governo não tem interesse em querer pagar. Não para por aí. Tem mais, tem mais. Tem uma nota aqui que, inclusive, foi anunciada dizendo o seguinte. Dá uma olhadinha aí. Preste atenção aí. Eu fico olhando assim, pelo amor de Deus, não existe um negócio desse, não. Dá uma olhadinha no teu celular. Diz o seguinte, ó. Não, infelizmente, a tramitação da PEC dos precatórios só se concluiu em dezembro e, graças a Deus, conseguimos iniciar o pagamento do Auxílio Brasil com o mínimo de R$ 400,00 em dezembro. Deixa eu soltar aqui. Como você está vendo aí. Como você está vendo aí. Conseguimos iniciar o pagamento do Auxílio Brasil com o mínimo de R$ 400,00 em dezembro. O de novembro. Aí disse o que é o de novembro. O de novembro, deixa eu concluir aqui para você entender. Como o governo não tem interesse, o governo não tem interesse em querer pagar, gente. Eu fico observando assim, puxa vida, por que isso, hein? O que a gente está deixando para lá, a gente tem que bater em cima disso aí cada vez mais. Olha só, dá uma olhadinha aí. Que diz o seguinte, ó. Diz o seguinte aí. O de novembro não foi possível o pagamento, pois ainda não havia sido aprovado a PEC. Ó, Alex, isso quer dizer o quê? Para fazer um resumo de ópera. Ó, o auxílio emergencial, a gente está brigando. Vários parlamentares se uniram para trazer esse auxílio emergencial. Esse retroativo do mês de novembro, o governo não tem interesse. O governo prometeu que ia pagar em dezembro, depois disse que ia pagar em janeiro e voltou atrás. Mas, para que pagar? O povo não vai estar nem aí. Aí jogou, deixou para lá. E agora está dizendo que não quer pagar. Tem que pagar. Vários parlamentares estão cobrando. E a gente tem que se unir a essa causa, gente. Você quer receber o seu retroativo, então você tem que cobrar sim. Não deixe para lá. Eu fico observando, tem alguns missionários aí, do mal, que ficam dizendo, falando o seguinte. Esqueçam, o governo tem que esquecer nada. Você não pode esquecer, é seu direito. É seu direito. Você vai perder o seu direito? Se você quer perder o seu direito, o problema é seu. Mas não abra mão. E não para por aí. Olha só, só para você ter ideia. O auxílio emergencial retroativo do mês de março. Aliás, do ano de 2020. Referente a abril, agosto. Vocês lembram que o governo não queria pagar a PEC? Aliás, ele não queria pagar o valor dobrado aos pais. Só as mães que teve direito a receber 1.200. E aí a gente fez várias cobranças. Vários líderes, inclusive, se meteram. O governo tem que pagar, tem que pagar. Passou dois anos para poder liberar o auxílio aos pais. Depois de 2020, agora que pagou, há 824 mil pais que estão fora do Auxílio Brasil. Esses estão recebendo a diferença de R$ 600 a R$ 3 mil. Apesar que os pais-chefes dentro do programa Auxílio Brasil ainda não receberam, mas devem receber. A gente está aguardando que seja liberada ainda agora, nesse próximo mês, mês de março. Você que é pai-chefe, há uma expectativa que o governo possa pagar. Prometeu janeiro, não liberou. Prometeu fevereiro, não liberou. Agora já tem rumores que pode liberar em março. Será que vai pagar o retroativo emergencial de 2020 aos pais-chefes? Mais de 400 mil pais que estão dentro do programa Auxílio Brasil que estão cobrando? É algo que a gente está cobrando e precisa acompanhar isso, tá? Passou dois anos para pagar. Os 824 mil receberam ou estão recebendo. Muitos deles, inclusive, nem foram atrás e têm 120 dias para fazer o saque de R$ 600 a R$ 3 mil. Eu lembro que o pai, do nosso pai-chefe, dentro do programa Auxílio Emergencial de 2020, o governo liberou para você. Você que está fora do Auxílio Brasil, se você não sacar dentro de 120 dias, você vai perder o dinheiro. Tem gente aí que tem até R$ 3 mil para receber e não foi atrás. Enquanto isso, tem mais de 400 mil pais dentro do programa Auxílio Brasil que estão esperando. Todo dia está lá perguntando, Alex, quando é que o governo libera? Quando é que o governo libera? Aí os técnicos, comentaristas, os parlamentares fazem a mesma pergunta ao ministro João Romaneto, ao Ministério da Cidadania. Quando é que vai liberar o dinheiro dos pais-chefes dentro do programa Auxílio Brasil? Aí ele falou em uma entrevista no programa Auxílio Brasil, eu mostrei essa entrevista, disse que os pais-chefes dentro do Cade Único, ou seja, dentro do Auxílio Brasil, iriam receber agora em fevereiro. Não saiu. E agora a gente vai acreditar como? Será que vai ser pago mesmo em março? Para você ver como está a situação. Então é algo que a gente precisa cobrar, gente. Tem mais, tem aí a situação do auxílio permanente de R$ 1.200 que está rolando. Está difícil, está lento, mas se a gente não participar das campanhas, aí não sai do lugar. É por isso que eu digo, você tem que participar das campanhas. Campanhas é de forma ordeira que a gente pode cobrar, é o seu direito, tá? É o seu direito, é importante você fazer isso. Se você não fizer isso, aí fica difícil. Fica difícil. A gente tem que participar da campanha, tá? Então a gente está com essa campanha. Deixa eu mostrar aqui para você que é importante você estar participando das nossas campanhas. Vários parlamentares estão envolvidos, engajados. A gente sabe que não é a maioria, mas boa parte deles desejam isso. Então deixa eu mostrar aqui para você. Por falar nisso, só lembrar que hoje está tendo aí os pagamentos do Auxílio Brasil e Vale Gás, né? Está um montão de gente reclamando porque não recebeu o Vale Gás. E aí a gente tem que cobrar também para o governo pagar o Vale Gás no próximo pagamento, né? Olha aí, hoje é dia 23, está saindo o pagamento aí para o final do 18. Amanhã, dia 24, quinta-feira, final do NIS 9. E sexta-feira, dia 25, final do NIS 0. Então quem tem o final do NIS 9 e NIS 0 pode pegar antecipado hoje. Hoje, quarta-feira, dia 23. Hoje que tem o final do NIS 8, tá? São famílias que moram nas cidades da Bahia, Minas Gerais, enfim. Famílias que estão enfrentando essas enchentes, né? Vítimas das enchentes. Inclusive, eu tenho uma notícia também para o povo de Petrópolis que o governo já confirmou a tensão de Petrópolis. Você que faz, enfim, essas chuvas que deu, mais de 100 pessoas morreram, muita gente ficou aí sem casa, desalojada. A Caixa Econômica Federal já autorizou. Você que tem saldo na sua conta, tem carteira assinada, você pode fazer um saque de mais de 6.200 reais. Você pode sacar do seu FGTS mais de 6.200 reais, tá? Inclusive, está sendo também estendido. Houve essa liberação para vários trabalhadores que moram nas cidades da Bahia e Minas Gerais também para isso, para que vocês possam fazer um saque antecipado do FGTS. O FGTS só é liberado em caso de doenças gravíssimas, como câncer, como AIDS, ou então se for para comprar um imóvel, né? Caso de apartamento ou em caso de demissão. Mas nessa situação, em estado de calamidade pública, o governo está autorizando vocês. Tem carteira assinada, mora nessas cidades que estão enfrentando enchentes, na Bahia, Minas Gerais e agora em Petrópolis, você pode sacar 6.200 reais do seu FGTS. Tá certo? Então é bom ficar ciente disso. Deixa eu mostrar aqui. Você já deu joinha? Já deu like? É importante. Faz isso. Dessa morozinha, tá? Você que gosta do nosso trabalho, você que quer aprecer as nossas informações. Dessa morozinha aqui, ó, é você que está visitando a gente pela primeira vez. Se inscreve. Tá vendo aqui embaixo no celular, onde tem o nome escreveu, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Ó, a nossa campanha é essa daqui. Vários parlamentares técnicos em Brasília sempre nos acompanham. A gente fica muito feliz, muito feliz com isso. E a nossa campanha é essa aqui, ó. Dá uma olhadinha no teu celular. Preste atenção como é importante você participar das campanhas. Hashtag, quero o meu retroativo. O governo tem que pagar o retroativo. Não deixe pra lá esse seu direito. 13 milhões e 200 mil pessoas receberam menos de 400 reais. O governo disse que ia pagar, depois voltou atrás. Vai deixar seu dinheiro pra lá? Teve gente que recebeu só 49 reais, gente. Era pra ter recebido 400. Ou seja, só nessa situação, tem gente aí que ficou no préjuízo de 341 reais. E o governo diz, ah, não vale, deixa pra lá. Você vai deixar pra lá? Hashtag, quero o meu retroativo. Outra, auxílio emergencial. Hashtag, queremos auxílio emergencial em 2022. Hashtag, tudo junto, ó. Queremos auxílio emergencial em 2022. A do 13º, gente. Pernambuco tá pagando 150 reais. A Paraíba pagou em dezembro. E o seu estado? Por que o governador não faz isso? É uma vez por ano. Hashtag, quero o 10ª do Auxílio Brasil no meu estado. Marque seu governador. Marque seu deputado estadual. O auxílio das mães, auxílio permanente. Hashtag, quero o meu auxílio permanente de 1.200. Hashtag, quero o meu auxílio permanente de 1.200. Pra que as mães e o Congresso possam votar nesse projeto. Alex, é difícil. É muito difícil. Mas se a gente não der as mãos, se a gente não começar a pressionar de forma ordeira, vão esquecer, vão deixar pra lá. Eu sempre digo, o nosso canal aqui é pra gente trazer informações e cobrar. Temos que cobrar. O próprio ministro João Romaneto disse que ia pagar em janeiro. Dezembro a janeiro, retroativo. Depois, eu não sei o que aconteceu, vamos deixar pra lá. Não pode um negócio desse. O presidente Bolsonaro, inclusive, já exigiu sobre a questão do gás que o ministro peça um orçamento maior da Petrobras. Pra quê? O presidente já tá pensando na sua reeleição, gente. Tá trabalhando pra reeleição. Ele quer mais vagas. Por que que apenas 5,58 milhões receberam em janeiro e repetiram em fevereiro? Por que outras pessoas que deveriam ter direito, pessoas de baixa renda, pessoas que ganham menos do que a renda per capita, a renda per capita em extrema pobreza, é 105 reais. Por incrível que pareça, tem gente que não tem nem esse valor e não receberam o vale-gás. Olha que injustiça. O presidente tá sendo cobrado, já que esse benefício era pra ajudar 19 milhões de pessoas. Por que que tá só ajudando 5,58 milhões? Por que que repetiram o mesmo número e não foi acrescentado como estava previsto? Por que pagou janeiro e fevereiro junto? Que o certo era janeiro e agora março com novos beneficiários. Será que março vão pagar? Tudo indica que não, vai ficar só pro mês de abril. É muita coisa, se a gente deixar pra lá, o governo, ah, deixa pra lá, ninguém tá cobrando, cobre. Tem que participar das nossas campanhas. Tem vários parlamentares aí que estão cobrando. Tem um aí que é o senador do Rio Grande do Norte, o Pratos, que tá com um projeto pra duplicar o número de beneficiários pra 11 milhões. 11 milhões de beneficiários do vale-gás. Essa votação ia acontecer no dia 16, gente. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não tá tendo pressão. 11 milhões de pessoas poderão ser atendidas se esse projeto, ele é relator, ele é relator, o Jean Paul lá do Rio Grande do Norte é relator, ele já disse, vamos baixar o ICMS dos combustíveis e dobrar o número de beneficiários com um orçamento maior de 1,9 bilhão. Ou seja, o governo já tem 1,9 bilhão e esse projeto é duplicar pra 3,8 bilhões de reais. Tem como conseguir esse dinheiro? Tem. É só vontade. É parar, sentar e votar. Bora votar, vamos debater. É prioridade. Dá a tua opinião sobre isso. É possível pagar o retroativo? É possível trazer o auxílio emergencial de novo? É possível aumentar o número de beneficiários no vale-gás? Tô perguntando pra você e respondendo. É possível abrir umas vagas no Auxílio Brasil? Muita gente tava dizendo, esqueça, o Auxílio Brasil não tem mais vagas não. Eu fui o único canal que tava dizendo aqui, vem aí umas vagas, vem umas vagas. Tem um montão de gente dizendo, acabou, é só 14,7. Quando foi em janeiro botaram mais 3 milhões. E eu continuei falando, faça seu card único, atualize seu card único, vem aí mais vagas. Colocaram agora 560 mil vagas em fevereiro. Mês de março vem mais vagas? Vem. Fala assim, 100, talvez 200 mil novas vagas. Vai, o governo quer bater 20 milhões de metros. O governo tá de olho na reeleição. Essa reeleição, o governo tem a máquina na mão, todas as ferramentas disponíveis. Pra quê? Pra ser ajudado e ajudar a população. Tá entendendo aí? Dá a tua opinião. Participa da nossa campanha. Compartilha esse vídeo. É importante. Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.